Galera, últimos 2% ó, 2% da ação da nossa bateria Pro Export Galera, tá acabando, enquanto você tá assistindo isso aqui, pode ser que os tickets já tenham acabado, galera Mas corre lá, o link tá aí na descrição pra você adquirir seus tickets a partir de R$ 4,99 No pacote promocional, você pode ganhar essa bateria espetacular Os tambores, bumbo, os tons, caixa, surdão, shell pack E tem prêmio também pra quem comprar mais tickets, vai ganhar um Crash BFC Dá a sua escolha, um Crash 16, 17, 18, 19 ou 20 Meu querido, não fica de fora, adquire já teus tickets, o sorteio é dia 5 de abril Corre lá, o link tá aqui na descrição, vamos! Lá, o link tá aqui na descrição, vamos! Sim, nós temos. Amém. 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 E aleluia, aleluia E aleluia E aleluia E aleluia E aleluia